Fui no programa modalidade, PT-BR, portanto nos seis meses desde julho até janeiro, estive no Brasil, a estudar medicina dentária, neste caso odontologia, na Universidade Vila Velha do Espírito Santo. Foram vários motivos, eu sempre tive uma proximidade cultural com um país muito grande, sou de família portuguesa, mas principalmente porque aqui é um centro de excelência em criminologia e em pesquisa, então quis vir para cá porque até o contato com essa nova realidade acadêmica e universitária, principalmente. Eu achei sensacional, eu já tinha expectativa muito alta de vir para cá, de conhecer, sabia que não esperava algo grande, mas me surpreendia ainda assim. Todo o contato que eu tive com a Universidade, com os outros intercambistas, com os alunos portugueses, foi impressionante. Eu acho que eu volto muito maior do que eu vim do Brasil. Este programa de Bolsas de Mobilidade faz parte de um convênio que o banco tem por meio para a parte das universidades, especificamente com a Universidade do Porto, já existe há cerca de nove anos, atribuímos já cerca de 300 bolsas para fora e já recebemos cerca de 1.200 estudantes para virem estudar para a Universidade do Porto e faz parte de um convênio grande que o banco tem com a Universidade do Porto, para além das bolsas de mobilidade. Damos todo o apoio à investigação, a pessoas que têm algumas dificuldades, bolsas de estudo, programas de empregabilidade, até faz parte de um conjunto de várias iniciativas que o banco tem com a Universidade do Porto. Até as universidades é considerado um seguimento estratégico no Grupo Santander, nós consideramos que é através das universidades que nós conseguimos de facto desenvolver o motor de desenvolvimento de toda a sociedade e da economia. Legenda Adriana Zanotto